Olá, tudo bom? Eu me chamo Carlos, sou professor de matemática e hoje nós vamos falar sobre questões de Enem, tá? No nosso assunto nós vamos falar sobre probabilidades. Então olha só pessoal, a probabilidade ela pode ser vista de maneira simples. Muita gente acha que a probabilidade da matemática é uma coisa muito extensa, muito difícil. Não! Ela é uma coisa fácil, você só tem que estar atento, tá? Então vamos ao slide. Então olha só, na primeira questão, ele diz o seguinte, o psicólogo de uma empresa aplica um teste para analisar a aptidão de um candidato a determinado cargo. O teste consiste em uma série de perguntas cujas respostas devem ser verdadeiras ou falsas e terminar quando o psicólogo fizer a décima pergunta ou quando o candidato der a segunda resposta errada. Com base em testes anteriores, o psicólogo sabe que a probabilidade de um candidato errar uma resposta é de 0,20. A probabilidade de um teste terminar na quinta pergunta é... Então observe aí pessoal, nós temos aí cinco alternativas, mas a questão ela é bem direta, ela é bem técnica. O candidato, para começar, a gente analisando a questão, o candidato tem que acertar aí no mínimo dez perguntas, não é isso? Agora, ele só pode parar quando terminar as dez questões. Ou ele pode ser eliminado se errar duas questões. Se ele errar, está eliminado. Mas aí a pergunta está dizendo, qual é a probabilidade desse teste terminar na quinta pergunta? É, olhando bem, ela é bem técnica, ela é fácil. Então, aí nós temos cinco alternativas. A primeira, 0,20, né, 0,2 ou 0,20, 48, 0,081, 92, 0,24, 1000, 0,40, 960, 0,49, 152. Então, aí nós vamos dar uma olhada lá na resposta. Então, observa aí pessoal, que ela é bem fácil. Ela não é tão difícil. Lembra que eu fiz a brincadeira? Eu disse, ó, a questão é fácil. Então, vamos lá. Temos que a probabilidade desse candidato acertar a questão é de 20%. que é igual a 0,20. Então, a probabilidade de ele errar é de 80%, 0,80. Assim, para que o teste termine na quinta pergunta, temos que, primeiro, devemos errar apenas uma das quatro primeiras respostas com probabilidade de 4 vezes 0,20, que é igual a 0,80. Não é isso? Porque ele vai ter, na edição, ele vai ter uma variedade de perguntas. Qual é? Ele vai ter que errar uma entre as cinco. Ele diz logo, devemos errar apenas uma das quatro primeiras. 2. Devemos acertar as outras três respostas com probabilidade é de 0,8 elevado ao cubo. 3. Devemos errar a quinta resposta com probabilidade, como a probabilidade é de 0,2. Logo, a probabilidade desse teste terminar é de quanto? Então, observe aí. Nós temos o cálculo 0,8 vezes 0,8 elevado ao cubo vezes 0,2, que é igual a 0,08192. Portanto, aí, a nossa alternativa correta é a letra B. Agora vamos à questão 2. Numa escola com 1.200 alunos, foi realizada uma pesquisa sobre o conhecimento desses em duas línguas estrangeiras, inglês e espanhol. Nessa pesquisa, constatou-se que 600 alunos falam inglês, 500 falam espanhol e 300 não falam qualquer um desses idiomas, nem espanhol, nem inglês. Escolhendo-se um aluno dessa escola, ao acaso, e sabendo-se que ele não fala inglês, qual a probabilidade de que esse aluno fale espanhol? Então, imagina, pessoal. Nós temos aí cinco alternativas. Dessas cinco alternativas, nós temos que, antes de olhar para elas, nós temos que ver a questão. Mais alternativas nós temos. 1 sobre 2, 5 sobre 8, 1 quarto, 5 sexto e 5 sobre 14. Então, nesse caso aí, a gente tem que escolher, mais ou menos escolher, né, olhando bem. Mas se ficar tranquilo, logo você vai acertar, porque ela é simples. De primeiro momento eu olho assim, ah, não sei. Ah, não, o que é que eu faço? Eu digo que eu vou reler. Ao reler, pessoal, a gente consegue analisar a questão, tá? Então, olha só, na escola, em primeiro lugar, nós temos 1.200 alunos. Aí ele vai dizer a quantidade, os que falam as duas línguas, né? 600 falam inglês, 500 falam espanhol e 300 não falam nenhuma das duas línguas. Aí ele quer saber qual é a probabilidade daquele aluno escolhido falar em espanhol. É difícil, não. Vamos lá, a resposta. Então, vamos agora trabalhar de uma maneira bem simples. Precisamos fazer um diagrama de Venn, tá? Primeiro, nós sabemos que 600 menos x, tá? No primeiro momento nós temos aí, no primeiro momento nós vamos, o diagrama verde, nós estamos sabendo que ele tem 60 menos x, nós temos uma interseção do x aí, né? E nós temos 500 menos x. Quando ele fala... Opa! Quando ele fala 500 menos x, pessoal... Perdão. Quando ele fala 500 menos x, porque são aqueles que falam inglês e os que falam espanhol. Os que falam um e não falam outro, tá? Como o total de alunos entrevistados é de 1.200, temos que a soma será 600 menos x, mais x, mais 500 menos x, mais 300, que é o que não fala nenhuma quantidade, que é igual a 1.200. x aí é igual a 200. Assim ficamos com... No primeiro, nós vamos ficar com 400, nós vamos ficar com a interseção de 200, porque falam as duas línguas, né? No caso. E no outro, nós vamos ficar só com 300, que é o que não fala nada. Tá? Com o número de alunos que falam inglês, é de 600. Olha aí. Só a parte verde, são 600. O total que não fala inglês, será complementar a 1. Então, nós temos aí 1 elevado a c, que é igual a 1.200 menos 600, que é igual a 600. Entre esses alunos, aquele que fala um espanhol será a parte amarela da figura. Então, nós vamos ver aí, ó. O meu... Primeiro, o meu i elevado a c, a interseção e, ó, o segundo conjunto, é igual a 500, né? Porque eu tenho 200 mais 300, que é o que não falo nada. 500 menos x, que é igual a 500 menos 200, que é igual a 300. Logo, a probabilidade pedida será o quê? P igual a meu i de c, interseção e, sobre meu i de c, que é igual a 300, dividido para 600, que é igual a 1 sobre 2, ou seja, meio. Portanto, aí, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora à terceira questão. A população brasileira sabe, pelo menos, intuitivamente, que a probabilidade de acertar as seis dezenas da Mega Sena não é zero, mas é quase. Mesmo assim, milhões de pessoas são atraídas por essa loteria, especialmente quando o prêmio se acumula em valores altos. Até junho de 2009, cada aposta de seis dezenas pertencentes ao conjunto um conjunto de números 1, 2, 3, 59 e 60, custava 1,50 reais. Considere que uma pessoa decida apostar exatamente 126 reais e que esteja mais interessada em acertar apenas cinco das seis dezenas da Mega Sena, justamente pela dificuldade desta última. Nesse caso, é melhor que essa pessoa faça 84 apostas de seis dezenas diferentes que não tenham cinco números em comum do que uma única aposta com nove dezenas, porque a probabilidade de acertar a Quina no segundo, caso, em relação ao primeiro, é aproximadamente 1,5 aí nós temos aí 1,5 vezes menor, 1,5 vezes menor, 2,5 vezes menor, 4 vezes menor, 9 vezes menor, ou 14 vezes menor. Então, vamos lá. Cada aposta de seis dezenas concorre-se com C de seis e cinco, que é igual a seis quinas. Em 84 apostas de seis dezenas diferentes, que não tenham cinco números em comum, concorre-se com 84 vezes seis, que é igual a 504 quinas. em uma aposta única com nove dezenas, concorre-se com C 9, 9, ou 5, que é igual fatorial de 9 sobre fatorial de 4 vezes fatorial de 5, que é igual a fatorial, fatorando 9, vai ficar 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, fatorial sobre 5 fatorial vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Eliminando os dois, 5 fatorial, nós vamos ter 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, sobre 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é igual a 3.024 sobre 24, e dividido, que é igual a 126 quinas. Portanto, a probabilidade de acertar a quina no segundo caso é de 504 sobre 126, que é igual a 4, vezes menor. Portanto, a nossa alternativa correta aí é a letra C. Essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduq. E até a próxima aula! E até a próxima aula!